Todo mundo já deve ter tido problema de ter uma pia entupida em casa. Uma pia, um tanque, né Romano? Isso é muito comum nas casas, nas residências, né? Normal. É super normal. E é por isso que é muito bom você ter uma empresa, ter com quem contar. A hidrocenter, gente, desentupidora, é um serviço especializado. Eles estão no mercado há 20 anos, né Romano? Isso. Inclusive agora tem um sistema novo aí que vai entrar no seu vídeo, que é o de desentupimento de jateamento. Isso, é um sistema com jato de água, que ele vai batendo na parede do tubo e vai fazendo uma limpeza completa da tubulação. Agora, além disso, se você precisa de uma pessoa aí na sua casa, eles mandam pra você de graça, tá? Não cobram orçamento, não cobram absolutamente nada a mais por isso. Se você for síndico de algum prédio também, eles mandam uma pessoa e eles fazem desentupimento das colunas também, limpeza de fossa. Correto, aqueles postos de recalque. Tudo que tiver no seu prédio, nós fazemos. Eles fazem. Também com o sistema de hidrojateamento. Maravilha. Então, pra residência, pra comércio, pra indústria, tudo precisou de algum tipo de desentupimento, é hidrocenter, tá? Não tem nem o que pensar. Agora, aqui, abriu a lista das páginas amarelas, gente, olha, o primeiro anúncio é o da hidrocenter, da desentupidora hidrocenter. Isso, no título de desentupimento, o primeiro anúncio é o nosso. É, no título de desentupimento, claro. O primeiro anúncio é o deles. E também, se você disser que assistiu o Shop Tour, ganha aqui, olha, esse desentupidorzinho aqui de pia, tanque, aí pra facilitar mais pra você. Sistema de pagamento. Como é que eles estão fazendo? Você vai ter um desconto de até 50% ligando pra hidrocenter. E, além disso, eles estão dividindo aí em três vezes pra você. Mas o Romano é muito gente boa, eu tenho certeza que se você chegar aqui, vai negociar, vai fazer um bom negócio aí com ele. Vocês estão abertos de segunda a segunda. De segunda a segunda, olha só que maravilha. O telefone pra contato, qual é? 220-21-55. Então, pensou em desentupir qualquer coisa? Hidrocenter. O telefone pra contato, qual é? 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 Obrigado.